E aí galera, beleza? Tentão Tutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, o vídeo de hoje é uma dica muito interessante. Hoje vamos mostrar pra vocês como você pode economizar espaço no seu celular com o Android através de uma ferramenta que reúne 29 aplicativos em um só. Exatamente isso. Bom, a gente vai falar mais detalhes do aplicativo e muitas outras informações. Então bora pro vídeo pra apresentar esse aplicativo. O link dele fica disponível na descrição. É o All Social Media. Bom, então olha só. Aqui a gente tem a avaliação dele, uma avaliação até interessante de 4,1. Vamos clicar aqui no botão abrir, ele tá em beta, como você pode ver ali no banner da Google Play. Vamos abrir ele aqui e vamos mostrar um pouquinho das funções dele. Bom, aqui se a gente clicar nos três pontinhos, a gente vai ter aqui um botão para comprar a versão Pro, tá? Porque essa é a versão normal. Tem também o sobre e basicamente isso. Aqui embaixo a gente tem os botões de navegação, tá? Ele automaticamente, a primeira página é a do Facebook. Você clica nesse menu lateral e você tem todas as opções aqui. Então vamos mostrar todas as ferramentas que ele possui. Com ele então, você não precisa instalar o Facebook, o YouTube, o Instagram, Twitter, Google Plus, Yahoo, Google, Reddit, Thumb, Dropbox, Skype, Vimeo, SoundCloud, Gmail, Bing, Flick, Yahoo Mail, Flipboard, Dailymotion, Omegle, Outlook. Outras redes sociais aqui que a gente nem faz ideia de que existissem, né? E tá tudo aqui, ó. Badoo, Google Drive, Dig, WordPress também, né? Evernote, LinkedIn. Olha só, galera. Muitas opções aqui que a gente pode estar abrindo com o aplicativo. Muitas mesmo. E você não precisa ter nenhum aplicativo para fazer isso. Só você usar o All Social Media, tá? Então eu abri aqui o YouTube, ó. Então vamos dar um exemplo apenas com o YouTube aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Vamos abrir aqui, ó, um vídeo do meu canal. Pelo All Social Media. Então olha só, eu consigo acessar o vídeo aqui rapidinho. E consigo fazer tudo como se fosse do YouTube, ó. Posso clicar aqui e volto para home aqui do YouTube. Então tem esses botões aqui embaixo, tá? E o mesmo vale para qualquer outra rede social ou app que tá aqui disponível pra vocês. Bom, é só falar, mas qual que é o peso desse aplicativo? Será que realmente compensa? Compensa bastante. A gente vai mostrar pra vocês agora, ó. Vou vir aqui no All Social Media. Vou vir até informações. Beleza. Vamos vir até armazenamento. Vamos ver quanto que ele tá consumindo. Então dá uma olhada aqui, galera, ó. São apenas 4 megas que ele possui, que ele consome aí do teu Android, tá? Então é uma dica muito interessante pra você economizar espaço no seu Android. Uma ferramenta que une vários aplicativos. E agora você pode estar utilizando o All Social Media, tá? Enfim, se você gostou do vídeo, deixa o gostei aqui embaixo. Se for novo por aqui, se inscreva no canal. Se não conheceu o aplicativo, diga que veio pelo DTutors. Vou ficar muito feliz em ler seu comentário lá. Afinal, estamos divulgando aqui sempre ferramentas interessantes. Pra você sempre se dar bem com o seu celular. Beleza? Um grande abraço a todos então e nos vemos em um próximo vídeo. Eu fui, valeu e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.